De burro que nem no Rocket League Ah, pera, é verdade, eu tenho que conferir isso Não, tá certo, tá gravando Vamos gravar então, vamos gravar Oh, o Yuri vai sair daqui a pouco, o Jean tá online, hein? Não, ele não entrou hoje, não sei porquê Ah, pra gente jogar um Rocketzinho ainda Vamos nós dois, hein Ah, fecha aí, tá Não sei se eu tô... Ele diz, é só você, né, porque Nossa! Não, ele é bem melhor que você É você que me fez o Marcos Mas é óbvio, eu não jogo esse jogo muito Nem jogando você jogaria bem Eu joguei obrigadamente E muito mal, por sinal, viu? Ai, ai Ah, mas você quer que eu aprenda a jogar um jogo que... Ah, mas até que eu joguei bem aquele dia Ah, não quer abrir minha gravação Não foi aquela coisa que você falou Nossa, mito, mas... Ai, ele abriu Ah, olha quem tem ribana! O cara joga, consegue dinheiro e nem chama a gente pra ajudar Beleza Mas eu não precisei dinheiro, velho Tive que vender meus itens do pub Ah, tá Ah, entendi Então você comprou com dinheiro Tipo, dinheiro mesmo Ah, eu ganhei Ah, eu ganhei do dinheiro chegando pub E vendi mesmo esse skin Eu consegui lá, hein Ah, entendi É o dinheiro É que era skin nova, tá ligado? Aí vale é mais Ah, se é verdade Vou ficar jogando só pra conseguir skin Não mato ninguém mesmo Mas é isso mesmo Tá embaixo Eles tão embaixo? Então O cara se mataram Daí aparece pra mim O celular do cara que morreu Tá lá embaixo Ah, chitadão Só pra falar Eu preciso que vocês me carreguem Porque eu tô jogando O Didoka Ebi Só pra conseguir o... O amuleto dela Uh, tô gravando Eu não sei jogar com ela, não Obrigadinho, né Ok Você que está novamente na minha gravação Aí você também Ô, Lucas Aqui pra trás Aqui, ó Você passou do lado do bagulho Sério? Aham Cuidado que é que os caras rush É Nossa, os delayzinho monstro aqui, cara Meu Deus Quase tá lagando meu jogo É, o de todo mundo, tá O meu não O cara aqui do meu lado Sai, sai, sai Tem um cara aqui do meu lado, galera Mira nessa porta do lado aqui, por favor Ok, ok O cara quebrou aqui e vazou Boa Eles lá por aí? Calma, pode adiantar, pode adiantar Nossa, meu jogo tá com 20 de FPS O que tá acontecendo? Tem cara em cima Fica de olho Mais cara Eu acho que é em cima ou aqui dentro Eu vou ligar ele Fica esperto Aí Tem alguém morto aí perto? Liguei Ah, aqui eu vou pegar um celular Vou hackear a câmera Ok, vai lá Olha as câmeras aí Tenta ver as câmeras que tá perto de mim e do bebê aqui Bebê, vai na frente aqui Essa minha aqui é muito ruim Aqui ó, tem um sapão aqui Olha o sapão aqui, baby Tá reforçado? Não Isso aqui eu não tenho coisa pra explodir Ah, eu não vou gastar o meu não Ah, eu tenho três agora que eu vi Acho que eu gastou dois Vai na frente Vai ter que gastar aqui também Como é que detona? Eu acho que é com o mesmo botão Acho É, é Quer que eu ligo de novo? Ou ainda não? Vou colocar uma queimada aqui atrás Vou ligar, vou ligar, vou ligar Liguei Matei um Oh, tem cara aí Ai, ai, ai Tem um cara ali na direita Na minha reta Isso aí Pra trás, pra trás Ali, bem aí Nessa porta? É, na porta Passou correndo Ah Tem um na cadeia lá também, Ricardinho Ô, bebê, né Quem tiver aí por trás Tamo junto aqui, mas Eu com essa arma aqui não faço muita coisa Cadê a visão? Oh, bebê Tem um ali na porta E tem outro aí, ó Morre One down off Sarma que eu tô ruim, velho Pô, agora tá travando aqui, meu Eu sei que sabe Porque ele tá parando Tá gravando e parando Gravando e parando Gravando e parando Mancada Só porque o jogo é da hora Quase, bebê Calma, o cara tá minhado lá dentro também Ele tem mais vida que você, mas tá minhado Tá aí dentro Tá lá dentro Vai ter que ruxar Entra pelo menos da sala de algum jeito Lá você já É, não pare daqui, claro Tava aqui Aquele que é só ali me trollou, velho Ai, ai Não sei se continua jogando de Do kareb, velho Vou brincar porque é o caveiro, mano Vou brincar porque é o caveiro, mano Vou brincar Ah, vai brincar Você que manda Ó, a gravação parou do nada Sozinha Vai iniciar de novo Tem, ó, sapão? Tô subindo Tem Não esquece de pôr o bagulho nas portas É, faz isso primeiro Ah, é Quer que eu suba? Não, tá certo Tem que me brincarinha mais rápido Tá marcado Eu marquei, tá marcado aqui, ó Marcado de novo Nossa, pode vir mais Marca de novo Tá marcado lá, cara Ah, já tá protegido Tá não, velho Pode, sobe ele então, por favor Tá Agora que começa o partido Você quer que eu suba ali Tá bom, fica aí Ah, eu tô tendo que sorrir, né? Vou ficar aqui em cima já Ô, bebê, fecha aquela porta lá Aonde? Aqui, a porta de entrada ali Da onde tem o final da escada Aqui, ó Eu tô praticamente em cima dela, classe Ela é mais ou menos aqui, por aqui Onde a mira tá Só Achei Tá ligado? Faltou reversar um lugar, tio Eu não sei Aonde foi? Tô entrando aqui, tô entrando aqui, tô entrando aqui Tá aqui já, tá aqui já Tem aqui comigo Tem aqui comigo Porra Termite lá de dentro Matei Tem mais um na janela Tem um aqui, ele tá aqui comigo Tá aqui comigo Não deixa eu matar, Ricardo Não mata não Ele tá em cima aí, mata não Tá, tá aqui Caraca, velho Morri pro bagulho dele, mas consegui me matar Ele tá lá em cima, ó Vai estar na janela Vai estar de rapel Não, ele tava dentro Cadê o mal aí? Ah, porra, eu eliminei Se falar que eu não dei 5k, mentiu Fez mesmo? Sério? Não deu Aham Aham Caralho Ah viu, foi gentil com você Só ganhei o cara ali pra ficar de posse Não vou de docaeb mais Ou de termite Essas caras acharam muito louco Eu só fui matando Agora foi de docaeb Olha de sofia 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 é muito boa Aí, ó Só esse termite pra estragar o grupo Né Eu vou comprar a Ashe, né Já que alguém tá usando o ribão Lota Não sei porquê que eu não comprou Aí, idiota Nossa, caralho Porque eu tô sem dinheiro Falta 4 mil Caralho, você viu que Caralho, você paga a caramba, porra Opa Obrigado Você viu que vai ter um pacote Um negócio da Elite da Ashe Da Ashe de graça? Não Pacote Igualdade Não é pacote Elite É, vai ter Vai ter um Uniforme Elite Obrigado Cachorrona Que? É, respeito aqui Vem lugar de família, tá Vem lugar de família Ah, que é o cu Não, mano A casa dele, seu amigo Ah, o cu dele também Né, de família Que todo mundo não vai lá Ok Eu acho Sério que gerar, véi Aqui? Vamo morrer tudo Que nem aquele ger Quem que era? Era com o bebê Ou com vocês Que eu tava jogando Que o time inteiro Vem por ali E a caveira Matou todo mundo Nossa Os caras tão se matando Ah, eu vou matar Vou morrer Eu tô bem louco aqui Eu tô aqui em cima Tá longe já Ó, a ribana seria perfeita aqui E... Nossa, caí na armadilha Ah, se os caras vai te matar aí Ajuda, a armadilha Agora eu morri, caramba Afro, sai em cima da escada Tô ligado, tô ligado Tem mais um aqui comigo Cadê essa câmera, tio? Caraca, caraca, caraca Meio, cara O cara tá meadão, véi Tô só o fort também Mas ele tá meado Bebe, você não tá conseguindo pegar a Frost aí, cara? Eu já matei a Frost aí, cara Já matei Aiei, de trás Cadê, véio? É sério que ele veio TK? Aí que me deu TK O louco,ational Nudendo TK, fi Vem aqui, gente Aqui ó, pra abrir, galera Por favor Não tem como ninguém abrir Aí, banda, véi Ah, ganado Obrigado Isso aí que tá me perseguindo, cara Ela me deu o TK E chegou uma granada no meio Que raiva, velho Mano, eu vou dar um TK nela Será que eles vão me expulsar por causa disso? Não, não Eu bem feio Não, eu vou dar um TK Um tiro de pistola Só Qual que é o nome dela? Sou IC, velho Eu vou dar na próxima O cara está indo embora Se falar que ele está perdido Meu Deus, ele estava ali, cara Ele vai reviver Ele passou direto, olha que idiota O que ele está fazendo, mano? O cara matou o amigo A janela está protegida Morreu, quer ver? Ele vai entregar a posição Olha, do lado Vamos expulsar isso, cara Não merece Nossa, que cara louco, tio Eu estou andando no idiota Você vê que a gente vai perder por causa do tempo? Olha o tempo Foca aí, tio O cara do time do metro torto, tio Que isso Não sei qual que é pior O cara nem pode dar uma Hs para fazer mais bonito O cara, o último cara que veio na Hs Que deixou a Hs me matar, cara O cara muito gosta Mano, pede A Hs deitado no chão, né? Eu salvando o vigi... O vigi... Não, eu salvando o carinha, né? Daí que comecei a levar tiro Deu carinha Eu estou indo pelas costas Foi, né? Deu três tiros tentando acertar a cabeça da Hs E não acertou um, cara Daí a Hs me matou Ele foi lá e matou a Hs Eu vou dar um tiro de pistola da caveira nele Quero ver o que acontece Ah, aqui a mira seria muito boa, velho Na moral, por que a doze dá S? Dá S não, dá... Dá... Essa é boa, essa é bom Ei, alguém fortificou o alçapão aí Pode achar, eu subo Só localiza aí pra mim Assim que eu achar Ah, legal O cara pede pra fazer um negócio Nem sabe se tem Ei, tem o do elevador O elevador é bem importante Localiza aí pra mim O do cofre precisa ou não? Não, né? Tenta achar mais um É rápido Antes que eu tenha tempo Tem o do cofre aqui, ó Mas o cofre não é bem Ô, alguém fica na garagem Eu deixei uma armadilha lá Se os cara passar Ele vai explodir Isso é só mata Onde que é a garagem? É do lado aí, cara Eu acho que eu vou ficar aqui por cima mesmo Vou morrer? Vou Eu tô na escada Eu tô marcando a escada Beleza, eu tô em cima Eu posso ver o posto Ah, escudo no esgoto ali É escudo de flash, cara Nossa, eu odeio aquele cara Deixei ele meado Ó No posto de flash No posto de flash No posto de flash Já era Nossa Matei o do cofre Falei pelas costas Vai que ele tá caído Vai, vai Vai, vai, vai Pode notar Vai, que ele tá caído Foi Mais um Eu queria fazer Nossa, mano Que que tá Ai, ai Eu não fiz isso Certeza que tem mais um aqui dentro Não tem um escudo de flash lá, Ricardo Tá, matei, matei Tem mais um aqui, ó Tem mais um aqui comigo Tem um aqui comigo Espotaram Como é que eu cheguei? Achei Como é que você vai aí? Já era Só tem mais um só Onde que ele tá? Ele tá aqui também? Vou tentar ver Tá, tá aqui Tá aqui Onde, onde? Cadê, cadê? Na porta ou do lado? Não, dentro Já tá dentro Achei Tá tirando medo A miada Não tem como Vai, Coringa Vai, meu Deus do céu Mata, cara Por favor Faz uma aí Ele tá mirando na porta Eu tô sem vida Vai, vai, cara Distrai ele Que eu entro Nossa, o cara Tentei O cara não tá mais aí O cara entrou lá no esgoto Nossa Nossa O cara ainda roubou, mano Que indivíduo o cara fez Ele não matou, tio Ele foi dar tiro por tiro Não conseguiu matar Mano, esse é o cara Mano, esse é o Coringa Roubou dois kills dele Mas porque foi Porque ele foi pangô Na moral Cara, ele derrubou a Achei Eu falei, ó Vai que ela tá caída Ele foi agachado Devagarzinho Com a piscolinha na mão Atirando na mesa Meu Deus do céu Tá, não ganhei Obrigado.